Boa noite, sejam bem-vindos a esta viagem de Ispar. Hoje, a ponte chega-nos a Arganil, um trabalho que começou do outro lado o Atlântico, que parte da essência da música tradicional portuguesa, reinventando-a, sem quaisquer barreiras ou preconceitos, e trazendo-a para os dias de hoje. Aconcheguem-se, a viagem vai começar. Convosco, o já nomeado para o Grammy e Latin Grammy, o arganilense Marito Marques. Recebam-no com um caloroso aplauso. Aconcheguem-se, a viagem vai começar. Aconcheguem-se, a viagem vai começar. Aconcheguem-se, a viagem vai começar. Minha mãe me deu um lenço E eu do lenço não fiz caso Eu quero andar em cabelo Que é o mais bonito trajo Que é o mais bonito trajo Que é o mais bonito trajo E eu não sei o que fazer Para te agradar Para te agradar Que é o menos bonito trajo E eu não sei o que fazer Que é o mais bonito trajo E eu não sei o que fazer Que é o mais bonito trajo Minha mãe me deu um lenço O lenço não fiz caso Que é o menos bonito trajo Que é o menos bonito trajo Que é o menos bonito trajo Que é o mais bonito trajo Que é a mais bonita moda Que é o menos bonito trajo Que é o mais bonito trajo Que é o mais bonito trajo Que é o mais bonito trajo Amém. 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 O mar deixou a lentejo, que dá onde trouxe canções do ouro, mas volta a manter saudades das ondas do trigo loiro. Mas volta a manter saudades das ondas do trigo loiro. Amém. 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 Boa noite! Agora sim. Eu acho que não preciso dizer que é um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme voltar à minha terra, tocar a minha música. E eu antes de começar a próxima música, gostaria muito de apresentar aqui os músicos que tenho em palco. Começando aqui pelo lado esquerdo, Carlos Garcia no piano. Foi muito importante também na execução deste disco. Desde o tocar, também há arranjos de cordas e até dos próprios temas que trabalhámos juntos. No baixo, Cícero Lee. No lado direito, vosso lado esquerdo, Francisco Salles na guitarra. Tens fãs em Erganil, tens fãs em Erganil. Depois ali aqueles três marmães que ali estão, ali do lado direito, que vieram de Alentejo até à Serra. Que têm cá vindo muitas vezes. São os vocalistas que são compostos pelo Bernardo Emílio, José Emílio e o Rubem Lameira. Eles vão descansar um bocadinho de nós. E nós vamos tocar aqui um tema aí, como eu disse, instrumental. Espero que vocês o reconheçam. Até já! Tchau! 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 Obrigada. Deixei no cais minha mãe Parti sozinho para a guerra Mas com saudades da mãe Dos sabores da minha terra O meu coração vagabundo Foi a raiz e a ponte Do outro lado do mundo Onde mor ao horizonte Vestime de marinheiro Do outro lado do mundo 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 Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Sempre à procura de mim e vai ser interpretada pelo Rubem Lameira. Uma música triste. Um salve de palmas para ele. Uma música que a mim me diz muito, mas que acho que diz mais a este senhor aqui à frente. E que foi uma música que eu escrevi, juntamente com o João Frado. E aqui vai. Tinto tanto quanto canto. De dia sou retraído. À noite bem mais aberto. E cantar faz mais sentido com um cupinho por perto. Vivo a ti em tu, que desperta o que vai dentro de mim. Deixe a porta mais aberta da casa para o jardim. E depois uma janela dos tempos que sempre quis. nos braços dos olhos dela, bem perto de ser feliz. De dia sou retraído. À noite bem mais aberto. E cantar faz mais sentido com um cupinho por perto. Vivo a ti em tu, que desperta o que vai dentro de mim. Deixe a porta mais aberta da casa para o jardim. da vida com mais sabor, cantando aquilo que sinto. Ao brinde de um grande amor, pode ser de um grande amor, pode ser de branco de mim. Vivo a ti em tu, que desperta o que vai dentro de mim. Deixe a porta mais aberta da casa para o jardim. O jardim. Muito obrigado. Rubén Lameira. A próxima canção é uma canção mais velhinha que eu compus, talvez das primeiras que eu compus. Chama-se Abre Boa Janela, em dialeto, em crioulo. É do meu primeiro disco, Magic Everywhere. E aqui vamos nós, Abre Boa Janela. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto